Baby Song, Porrozão, Porrozão, Quente e Arrochal DJ Breno, WS Produções, Equipe Supermix Meu inesquecível amor, não acredito que acabou Nossa história, nosso caso de amor É difícil aceitar, não consigo imaginar Que o destino rude e traiçoeiro nos separou Ah, eu vivo a lembrar das carícias do olhar E dos adoráveis lábios tão macios ao me beijar Ao me beijar Meu inesquecível amor, diga que não acabou Desentendimento existe no amor Desentendimento não passou, quero ter o teu calor Volte logo, eu não vivo sem o teu amor Ah, eu vivo a lembrar das carícias do olhar E dos adoráveis lábios tão macios ao me beijar Ao me beijar Vem só, porrozão, 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 quente e arrochal Eu vivo a lembrar das carícias do olhar E dos adoráveis lábios tão macios ao me beijar Ao me beijar Meu inesquecível amor, acredito que acabou Nossa história, nosso caso de amor É difícil aceitar, não consigo imaginar Meu inesquecível amor, acredito que acabou Meu inesquecível amor, diga que não acabou Desentendimento existe no amor Sentimento não passou, acredito que não acabou Volte logo, eu não vivo sem o teu amor Meu inesquecível amor, acredito que acabou Nossa história, nosso caso de amor É difícil aceitar, não consigo imaginar Que o destino rude e traiçoeiro nos separou Meu inesquecível amor, acredito que não acabou Desentendimento existe no amor